Música Senhor eu quero ganhar Me dê essa benção Me dê essa honra Porque se você não pedir Quem vai pedir para você? A gente está aqui para orar E para pedir para Deus guardar a vida de vocês E vocês vêm pedir para o mundo direto Música Vai lá Música 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 A gente acabou fazendo várias mudanças Do carro para a Armageddon As peças chegaram em cima da hora O carro ficou pronto na quarta-feira à noite A gente não conseguiu fazer nenhum teste Não conseguiu ir para a gym Não conseguiu ir para a pista Pneu novo, cabeçote novo, câmbio novo E a gente contava que na sexta-feira dá para treinar Acontece que choveu o dia todo E a gente só teve uma passada no sábado dos treinos Música 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 Mac Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 cooperate NE��면 A CIDADE NO BRASIL S bande PTSAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a ESA Em 10 minutos nós vamos... É pra ele, meu irmão Volta pra trás, volta pra trás Espera aí, espera aí, espera aí 1, 2, 3, 4, 5 20 segundos 20 segundos 15 segundos Acabou? W.O. então lá no Pedro Molina E passam-lhe palmas aí ao Sonic Passam-lhe palmas, senhoras e senhores Aí Ele gringou, tá fora Já passou pelo gavion Então Reginho Pode aguardar a minha Que atua aí na faixão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô, empate, defenso-líder! Vem puxar o chão do Morena, meu Deus do céu! Cara do chão do chão do Morena! Agora foi certo, foi? Vem! 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 Pertatula! Carola de novo! Não tinha o que fazer, né? E não tinha tempo hábil para desmontar o carro, tirar coletor, tirar cabeçote. A solução que a gente viu na hora foi nos emprestar um pouco de Durepox e a gente tentou vedar ali o coletor que estava empenado em Durepox. Bora lá Jackson, com você! Eu acho que vai ser uma das puxadas mais boletas da noite, com certeza absoluta. Vamos ver o diretor de prova aí, que está utilizado aí. Vista de legado então! Vista de legado para o lado do Botão e do Manicatú, do Caminho e do GF! Vamos com ele! Onde fica de perto que é o Rolio e do GF! Vista de legado! Vista de legado, cada um está vendo o botão! Olha a cena dos botões, vamos lá! Vista de legado, cada um está vendo o botão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL